O que você considera um bom canal? Seria qualidade de imagem e áudio? Ou seria uma edição bem feita? Talvez o humor do canal seja o que faz ele ter sentido pra você. Se bem que outros só se importam com informação. No fim, cada um tem uma opinião totalmente diferente sobre o que ele considera bom e sobre o que ele considera ruim. Isso é uma coisa maravilhosa, permitida na nossa sociedade chamada de livre-arbítrio e direito de escolha. Nós optamos pelo que consideramos ser o melhor e o mais útil em nossas vidas e seguimos em frente com as nossas escolhas. Como eu disse, pessoas diferentes tem gostos diferentes. E é por isso que hoje eu te faço uma pergunta. Você sabe por que nós criticamos o Overwatch? Diferente do que muitos estão pensando, nós não somos mais um canal de Overwatch. E a central Overwatch Brasil é só mais um dos nossos vários quadros do canal. Por isso nós não consideramos o Overwatch um jogo perfeito. Pelo contrário, o Overwatch é só mais um dos vários videogames que a gente tem disponível hoje em dia. E é justamente essa indiferença que permite que a gente fale absolutamente o que a gente quiser sobre qualquer coisa. Como eu disse antes, todos nós temos o livre-arbítrio. E por isso a gente pode pensar de forma diferente. O que é algo incrível e fantástico para alguns, é algo horrível para outros e vice-versa. Acreditamos que se algo é bom, ele deve ser elogiado. E se algo é ruim, ele deve ser criticado. Se uma mudança não está certa, não está legal, a gente vai criticar. E se uma novidade ficou interessante, a gente vai elogiar também. Nós não somos um canal de Overwatch, nós somos um canal de games em geral. E é por isso que quando necessário, iremos sim criticar o Overwatch e falar coisas que não concordamos no jogo. Diferente de outros canais, nós não temos nenhum tipo de rabo preso com a Blizzard ou com qualquer outra empresa. Somos totalmente independentes. E isso é mais que um mero detalhe. É algo que deveria ser o padrão para todos os canais do tipo. A partir do momento que o seu site, o seu youtuber ou seu streamer contém palavras para não criticar o ganha-pão dele, ele não está fazendo o trabalho realmente honesto. A partir do momento que alguém diminui problemas de um jogo para deixar a empresa responsável mais feliz, essa pessoa está moralmente errada. Ela está corrompida. E esse trabalho corrupto passa informações falsas e acaba por nunca citar a verdade como ela realmente é. Você pode não gostar de um estilo de thumbnails, de um estilo de falas ou mesmo de um estilo de edição. Mas você nunca pode esquecer de cobrar o direito de ouvir a verdade. A forma como você passa uma notícia é a diferença entre uma mentira e uma verdade. E medir palavras para não criticar uma empresa por interesse pessoal só piora a situação. É por isso que a gente critica e vamos continuar criticando o Overwatch quando necessário. Não é só uma questão de dinheiro ou uma questão de moral. É uma questão de não ter o rabo preso entre as pernas e falar a verdade na cara. É passar a informação do jeito que deve ser passada mesmo. O problema disso tudo é que hoje em dia, quando as pessoas se deparam com uma opinião que é diferente da delas, elas não discutem e trocam argumentos como a gente fazia antes. Elas mantêm a sua opinião de forma firme e selada e preferem se manter fechada a uma nova perspectiva. Quando você só vê algo que apoia o seu pensamento, você se sente melhor e bem consigo mesmo. Se você gosta de Overwatch e entra em um grupo de WhatsApp falando de Overwatch, esse grupo só reforça o seu pensamento de que o Overwatch é incrível, que ele é fantástico e é perfeito. Agora se você vê um vídeo falando que o Overwatch possui defeitos ou que o Overwatch está decaindo, muitos consideram isso um ataque direto a eles mesmos. Essas pessoas não conseguem separar uma opinião em relação a um jogo de uma ofensa ou afronta pessoal. Elas vão bravamente nos comentários começar a xingar qualquer um que discorde do seu pensamento. Essas pessoas não usam dados, essas pessoas não usam lógica, essas pessoas não têm respeito. Essas pessoas simplesmente vão nos comentários, espalham ódio, simplesmente porque alguém no YouTube pensa diferente deles. Nossa, que crime, né? Pensar diferente de você. E apesar disso é algo comum na humanidade, parece que a situação é bem pior aqui no Brasil, viu? Vamos ver esse exemplo aqui e observar como a comunidade de Overwatch no Brasil se comporta. Em setembro de 2016, o canal americano Your Overwatch postou o vídeo Overwatch, Roadhog não é um tanque. O vídeo foi bem polêmico, gerou debates, mas todos os envolvidos mantiveram respeito e mente aberta para essa nova visão do porcão. Como um fã do canal americano, eu mesmo, eu assisti o vídeo por completo e pensei em tudo que os apresentadores disseram. Eu fiquei inspirado no conteúdo deles e decidi trazer esse pensamento para o Brasil. Foi então que eu criei o vídeo Roadhog não é um tanque. Bem, eu não preciso nem dizer o que aconteceu, né? Ondas e mais ondas de hates e comentários negativos inundaram a comunidade falando como se a gente não soubesse nada de Overwatch e como a central está fazendo um, abre aspas, desserviço à comunidade. Bem, como se não bastasse isso, o mesmo canal, o Your Overwatch, também havia postado um vídeo chamado Overwatch, Simetra é um tanque, onde os apresentadores discutiam como o kit de habilidades dela fazia com que ela fosse uma mistura de tanque e suporte e defesa. O resultado foi parecido com o do vídeo do Roadhog e eu fiquei muito intrigado com esse pensamento que eles trouxeram. Não demorou muito até eu elaborar algo semelhante para trazer para a comunidade brasileira com o vídeo Simetra não é um suporte. E se você conhece a central, você provavelmente já sabe no que deu, né? Hoje em dia, hatersinhos adoram espalhar por aí que a central não sabe absolutamente nada de Overwatch e que achamos que, abre aspas, você deveria usar Simetra no ataque. Algo que a gente nunca falou em nenhum dos nossos vídeos. Esses exemplos mostram como as comunidades de diferentes países se comportam. Enquanto a comunidade americana se mostra aberta a novos pensamentos e novas perspectivas, a brasileira prefere bajular e odiar qualquer coisa que não seja o que ela gosta. A partir do momento que algo novo é diferente e é mostrado, ele é encharcado com uma chuva de haters e comentários mesquinhos e toscos aqui no Brasil. Isso só prova que o brasileiro não tem a educação e muito menos ainda a capacidade de discutir e debater sobre novas ideias no mundo. Isso é algo ainda maior no mundo dos games, como a gente vê aí no Overwatch. Mas a questão é que diferente do que alguns dizem, falando que o evento da Simetra e do Worldhog foram vacilos nossos, a gente não acredita que esses vídeos foram vacilos. Pelo contrário, esses vídeos só serviram para mostrar uma nova forma de se ver um personagem no Overwatch. Infelizmente, parece que o brasileiro não consegue respeitar um ponto de vista diferente, mas não é por isso que a gente vai parar de mostrar eles aqui no canal. Criticamos Overwatch, mas isso não é algo ruim. Pelo contrário, é uma qualidade que muitos não têm. Porque são só com críticas que um dia elas serão solucionadas e arrumadas por completo. Na próxima vez que falarem que você está chorando por alguma coisa, não se esqueça, você não está chorando, você está pensando diferente. E criticar e pensar diferente é um direito seu, que reiterzinho nenhum vai mudar. Portanto, eu agradeço a todos os que entenderam a mensagem desse vídeo e espero que vejam os nossos vídeos com novos olhos. Galera que foi o Lion, muito obrigado pela sua atenção e até mais.